Com o meu amor, segura a mim Coisa mancada com sua salvação Com o meu amor, segura a mim 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 Nada me merece Se não chegar a ver a tese Medo por mim Que é te andar e vai Segura a minha minha E sobre a morte Eu exigino o Pai Por que os caras Desses céus vão ver Segura a minha E sobre a morte Eu exigino o Pai Eu levo a mim contigo Ai, eu morri Que eu me perdo Muito bem, vamos na segunda Mensagem sobre a cobiça Ontem nós falamos Sobre a cobiça Hoje nós vamos falar Sobre Ainda em continuação A cobiça, vamos lá Dezessete de novo Isso, vinte e dezessete Vamos lá Não cobiçarás a casa De teu próximo Não cobiçarás a mulher De teu próximo Nem o seu céreo Nem a sua seia Nem o seu bolo Nem o seu jumento Nem coisa alguma De teu próximo Muito bem Aqui nós temos Hoje Agora Na verdade Já Ontem nós explicamos Que o termo Cobiça Pode ter um sentido positivo E pode também Ter um sentido negativo No negativo É quando você Quer Aquilo que é Do próximo Aquilo que Na verdade Não pertence a você Mas você quer Que é ilegal E você quer Nós Falamos sobre isso E você observa Que o texto Começa Com a palavra Baite No hebraico Diz Não cobiçarás Qual a primeira coisa? A casa do teu próximo A casa do teu próximo Depois é que ele prossegue A mulher do teu próximo Não é isso? E depois? Nem o seu céreo Nem a sua céreo Nem o seu bolo Nem o seu jumento Nem coisa alguma Do teu próximo Alguns estudiosos Que dizem que A palavra Baite Casa Ela está apontando Também para as mulheres Ou para a esposa Alguns chegam a falar isso Porque você tem esposa E você tem a mulher Poderia ser que um homem Quisesse De modo ilegal A filha Ou a mulher Do próximo Mas o texto Também começa falando Sobre a casa Não Não cobiçarás A casa Do teu próximo E é importante Analisar Que quando se fala Da casa Não havia palácios Não havia Casas lindas Como nós temos hoje Para a pessoa passar E dizer assim Que casa linda Primeiramente Você vê que Israel Habitava em tendas Tendas Temporárias Moradas temporárias Que na verdade Não expressavam luxo E nem expressavam Muito poder Algumas depois Quando alguém Tinha um poder Aquisitivo melhor Apresentavam Uma tenda Mais bonita Mas Alguns estudiosos Dizem que Essa palavra Baite Ela traz A ideia De esposa Traz a ideia De esposa A sugestão Que alguns dão Vamos analisar Deuteronômio 5 Verso 21 Vamos lá Depois a gente lê Vamos lá 21 5 21 Deuteronômio 5 21 E não Começarás Amanhã Do teu próximo Não desejarás A casa Do teu próximo Nem o seu campo Nem o seu servo Nem sua serva Nem seu boi Nem seu dimento Nem coisa alguma Do teu próximo Tá vendo? Vê o verso 14 Nesse mesmo capítulo Mas o sétimo dia É o sábado Do Senhor É o 21 Não é isso? Isso 21 10 Começa a ver o 10 Verso 10 10 É Me faça misericórdia Em milhares Que me amam Muito bem Então observem que nesse texto 21 Ele está mostrando claramente Que não era para cobiçar A segunda coisa que você tem no texto São as riquezas Que as pessoas possuíam naquela época Nós vamos voltar e vocês podem observar Não cobiçarais A casa do teu próximo A mulher do teu próximo Aí vem as riquezas Que na verdade o texto Ele vai falar sobre essas riquezas aí Quais eram as riquezas naquela época? Aí você pode observar que ele diz O boi Ele diz O jumento Ele diz O servo Essas três coisas Elas eram úteis Para aquele proprietário Adquirir os seus bens Para trabalhar no campo Então ele diz assim Não cobiçarais O servo Essa palavra aí Que vocês podem observar É vede no hebraico Era aquele que Trabalhava Como Propriedade Como empregado Daquele patrão Aí você tem o boi E o jumento Que eram usados Para a questão agrária Para o trabalho Então veja que a riqueza Naquela época Ela era considerada Desta forma E você não poderia Conforme a Bíblia Nenhum judeu naquela época Era para desejar Ou melhor Cobiçar O que era do outro Quando nós olhamos Para essa expressão Não cobiçarais Ela tem duas conotações Como se trata De uma questão mental Uma questão mental Quando o homem Começava a cobiçar O primeiro problema Que ele iria manifestar Era uma atitude De insatisfação mental Contra o próprio Deus Por que? Porque se ele estava Cobiçando O boi do outro O jumento do outro A mulher do outro O campo do outro A terra do outro A esposa do outro Ele estava manifestando Uma atitude mental De insatisfação Como assim, pastor Zé? E essa atitude mental De insatisfação Ele ia ferir Primeiramente a Deus Por que? Porque a Bíblia diz Que de Deus É quem vem Todas as coisas Tiago 1,17 Diz Toda boa dádiva Todo dom perfeito Vem do pai das luzes Em quem não há mudança Nem sombra de variação Ou seja João 3,27 Diz que ninguém recebe Coisa alguma Se do pai não for enviado Riqueza Honra Posição Poder Tudo vem de Deus E quando a pessoa Manifesta Uma cobiça Desejando o que é do outro Ele já tendo A sua esposa Já tendo O seu servo Já tendo O seu campo Ele está mostrando Que mentalmente Não está satisfeito Para com Deus Então o mal Da cobiça Em primeiro lugar É que você vai manifestar Uma atitude mental Contra o próprio Deus Você não está satisfeito Com aquilo que Deus te deu Se você já tem Sua casa Se você já tem Sua esposa Se você já tem O seu bem O seu campo E quer o do outro Você está dizendo Que aquilo que Deus te deu Não é completamente Aquilo que você queria Então essa atitude mental Ela é negativa Entenderam as coisas? Quando o homem Fica insatisfeito Com tudo Com tudo Que ele tem E que vem de Deus Ele está dizendo Eu não sou feliz Senhor Com essas coisas Que o Senhor me deu Agora Quando ele manifesta Atitude De alegria De contentamento De prazer Com aquilo Que Deus lhe deu Aí ele está mostrando Uma satisfação Para com Deus É por isso Que essa satisfação Ela é vista Lá no Salmo É Noventa e um Aliás No Salmo cento e três Quando o salmista diz Bendiz Ó minha alma Ao Senhor E tudo Que há em mim Bendiz O seu santo nome Bendiz Ó minha alma Ao Senhor E não te esqueça De nenhum De seus benefícios Então Quando você Chama a sua alma Para se alegrar Com aquilo Que você tem Não importa Um homem Que é feliz Com a esposa Dele Ele não vai Querer A mulher do próximo E se ele quer A mulher do próximo É um sinal De que ele Não está bem Com aquilo Que Deus lhe deu Vocês sabem Por que Que Deus Penalizou a Davi Porque O texto diz Que Davi Ele Teve Várias mulheres E Deus Diz assim Eu não te dei Tudo isso Por que Que você foi tirar O que era A ovelhinha Do outro servo meu Ele vai E toma Baxeba A mulher de Urias Que o texto Chama ela De a ovelhinha Então Davi se apropria Daquilo que não Era dele E aí Ele mostra Que estava Insatisfeito Com tudo Que ele tinha Dentro de casa Deu para entender Agora a cobiça Às vezes o homem Tem tudo Dentro de casa Tem o poder Tem a fama Tem o nome Tem a glória Mas ele Mas ele não Que veio de Deus Que veio de Deus Que veio de Deus Você não está Feliz Com aquilo que Deus te deu E é muito ruim Quando você Vive insatisfeito Com uma coisa Que você deseja Outra A segunda coisa O segundo Mal da cobiça É que quando Alguém começa A cobiçar O servo do outro O boi do outro A terra do outro A mulher do outro Ele está demonstrando Falta de fé Para com Deus Ora Se é de Deus Que vem tudo Nós temos que nos voltar Para com ele E quando a minha cobiça Ela entra em cena Eu tenho que observar Que através dessa cobiça Eu estou demonstrando Falta de fé E como eu demonstro Falta de fé Então eu vou apelar Agora para mim mesmo Eu vou criar meios Para que eu alcance Aquele intento Para que eu alcance Aquele objetivo E como eu vou sair Já da fé em Deus Que quando Se tem fé em Deus Para alcançar algo Você espera Você se contenta Você aguarda com esperança Agora quando é dominado Pela cobiça Para realizar seus intentos Você vai mentir Você vai profanar Você vai inventar histórias Você vai criar Toda uma situação Para chegar ao seu objetivo Vocês já viram aí Como foi que Davi Fez E depois inventou Para ficar com a mulher de Urias Esse é o mal Da cobiça Às vezes você quer Um campo do outro Você quer a posição do outro Aí você faz Como fez Jezabel Como nós estamos falando aqui Então Aqui é muito importante Que esse sentimento De inveja A cobiça Ela vai gerar Esse sentimento De inveja Por quê? Porque é a falta de fé Como Deus é quem dá as coisas Ele é quem coloca Em nossas mãos Então eu vou me apressar Para quê? Eu vou me desesperar Por quê? Eu posso olhar as coisas dos outros Posso apreciar Dizer que são belas Dizer que é bonito Eu posso admirar Uma pessoa intelectual Eu posso admirar Uma pessoa que sabe Trabalhar bem E administrar bem Seus negócios Agora Quando eu cobiço Aquilo que é dele A mulher O campo Os bens A propriedade A riqueza Aí na verdade Eu estou mostrando Uma atitude mental De falta de fé Que é dominada Pela cobiça E quando entra a cobiça Ela traz Algumas companheirazinhas Com ela Viu? Toda vez que a cobiça Entrar em você Ela vai trazer As amigas vizinhas Para fazer parte Do teu universo A mentira A inveja A calúnia A difamação O desrespeito Tudo vem acompanhado Com a cobiça E aí Quando você quer O que é do outro Aquilo que pertence A primeira filhinha Que vem É a inveja E a inveja Ela é a insatisfação Porque aquilo Que o outro tem Eu não tenho Às vezes Tem pessoas Que tem poder Tem riqueza Mas ele queria Ser aquela pessoa E ele não vai ser Porque é um dom de Deus Então você se contente Porque na verdade Cada pessoa É única Nesta terra Cada um tem um jeito Diferente de ser E de fazer E quando você manifesta Essa atitude mental De cobiça Primeiro Revela a insatisfação Com Deus Segundo Você está Revelando também Falta de fé em Deus Porque se Deus É quem dá as coisas Espere Então Trabalhe Espere com confiança No Senhor Aguarde no Senhor E nada de você ficar Desesperado Pelas coisas Dos outros Está aí Então Nós vamos analisar aqui Que na verdade Esse sentimento De inveja Esse sentimento De desejo De posse De mentira Já mostra Que a pessoa Não tem total E plena confiança Em Deus Porque se é Deus Quem dá Então aguarde Senhor Eu estou aqui Se for da tua vontade Que isso chegue Às minhas mãos Eu espero Senhor Então nós estamos Falando hoje aqui Dos dois males Da cobiça A cobiça Ela atinge O teu lado mental Atinge o teu lado mental E te leva A rejeitar a Deus Porque Deus É quem dá as coisas E a Bíblia diz Que eu tenho que Estar contente Está lá em Filipenses 4 Paulo diz assim Eu estou contente Com tudo que eu tenho Porque Se naquele momento É o que eu tenho Foi o que Deus Quis me dar Então Se contente Com a sua situação Se contente Com aquilo que Deus Colocou em suas mãos E se ele quiser Te dar Coisas maiores Amém Mas seja feliz Com o que você tem Você sabe Qual foi o grande problema De Jacó Que nunca amou Lia E Jacó Não queria A Lia Vocês sabem Que a paixão dele Era Raquel Era Raquel E ele vai trabalhar Por ela Mas qual é o grande problema O grande problema É que ele vai viver Com essa mulher Ela vai viver com ele Ele nunca vai ser satisfeito Com ela Tem homens assim Nunca é satisfeito Com o que tem E quando ele não é satisfeito Com o que tem Aí ele vai cair Nesses dois extremos Como nós estamos Acabando de falar Então querido Não deixe a cobiça Dominar o seu coração Viva feliz Com o que você tem Seja feliz Com aquilo que Deus te deu Não queira a riqueza Do próximo O poder do próximo Não queira ser O que o próximo é Tá certo? Eu compus uma canção Que ela é assim Eu só quero ser O que Deus quer Que eu seja E nada mais Não quero estar Por trás da cruz do imprejo E vencer a Satanás Eu não quero ser Com a barra Homem de exemplo E grande fé Eu não quero ser Como José Eu só quero ser O que Deus quiser Eu só quero ser O que Deus quer Que eu seja Olha, irmão E nada mais Eu quero estar Por trás da cruz do imprejo Pra vencer a Satanás Eu estava lendo A lição do pastor Douglas Batista No livro dele Não está na lição Está no livro Ele diz que aquelas pessoas Que buscam Ser alguém na internet Se desespera Para ter Like Tudo isso é cobiça É cobiça Porque é o seguinte Se eu vejo uma pessoa Que Deus levanta Que Deus exalta Tem pessoas Que Deus quer aquilo ali Prepara ela Pra aquilo ali Prepara ele Pra aquilo ali Então Deus não me deu aquilo ali Eu vou me contentar Com o que Deus Me deu Há muitas pessoas Que vivem infelizes Até tendo dinheiro Teriposição Porque ele queria algo maior É a insatisfação Ele está bem aqui Está bem aqui Mas ele quer algo maior Deus já deu Tanta coisa Pra ele Pra ela Mas não se contenta Quer a vinha de Nabote Já tem um palácio Já tem o poder Mas ele quer a vinhazinha de Nabote Deixa o Nabote Com a vinha dele E nós temos que aprender isso Às vezes tem pessoas Que não entendem isso A vinha de Nabote Era herança Então muito cuidado Não queira ser ninguém Não fique desesperado Pelas coisas Eis-me aqui Senhor Se for pra ti Deus vai te dar Quando mais o seu dia Já estará Nas tuas mãos Então pronto Espera no Senhor Anima-te E ele fortalecerá O desejo Do teu coração Amém Vamos orar com a irmã Daima Senhor Deus Meu Pai Celestial Estamos aqui Senhor Mais uma vez Te agradecemos Por essa palavra Que ela possa entrar No coração de cada um de nós Senhor Que nós sejamos mais gratos Te pedindo Senhor Por cada um Que eu estou conosco hoje Em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe Tenham todos um bom dia Em nome de Jesus